Essa música eu fiz pra minha mulher Quando ela foi conhecer a cidade de Tomazeira, no norte do Paraná Que é onde moram meus avós, minhas tias, meus primos e sobrinhos E ela saiu mais ou menos assim, vamos ver como é que fica E quando chegar em Tomazeira, com muitas histórias pra contar Vamos fechar a Babilônia, vamos criar asas e voar Vou pegar essa estrada, o que eu quero é chegar lá Tomazeira, tem muita história, temos muito pra contar Chegando eu quero tomar uma E te curtir até o sol se for Porque você é minha leoa Não tenha medo, meu amor Vou pegar essa estrada, o que eu quero é chegar lá Tomazeira, tem histórias, tem muitas pra contar Vou pegar essa estrada, o que eu quero é chegar lá Toda sirena, tem histórias, tem muitas pra contar Serenidade frisa sobre as águas Onde o seu olhar reflete o sol Sempre que eu quero é chegar lá Sempre que eu quero é chegar lá Tomazeira, tem histórias, tem histórias, tem muitas pra contar Todos juntos, todos juntos, desestradas Todos juntos, desestradas Tomazeira, tem histórias, tem muitas pra contar Tomazeira, tem histórias, tem muitas pra contar Tomazeira, tem histórias, tem muitas pra contar Tomazeira, tem muitas pra contar Tomazeira, tem muitas prautenant Com excitement